Os produtos brasileiros ganham cada vez mais espaço lá fora e o governo quer ampliar ainda mais esses mercados com a ação de representantes do setor em locais estratégicos. A reportagem é de Márcia Fernandes. O agronegócio foi o único setor no país que continuou crescendo, mesmo com a desaceleração da economia causada pela pandemia da covid-19. Entre os motivos do bom desempenho está a exportação de produtos agrícolas para outros países, mas de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o potencial pode ser maior com o trabalho dos chamados adidos, que são representantes do setor que atuam no exterior. Nós os incentivamos a trazer soluções, a trazer pedidos, olhar o mercado, trazer as informações de perto do que acontece em cada país e essa integração hoje é cada dia melhor. Para ampliar a promoção do agronegócio brasileiro na Europa, foram anunciados três novos adidos agrícolas, que ficarão na França, Alemanha e Austrália. Além do trabalho desempenhado pelos adidos agrícolas, uma das metas é ampliar a presença brasileira em pelo menos 15 feiras internacionais. Isso claramente reforça a situação do país como protagonista no atendimento da segurança alimentar global, sempre de modo sustentável. O Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas em um dos poucos países do mundo com capacidade para expandir a oferta de alimentos de forma sustentável. Até 2050, a estimativa é de um crescimento de 40% da produção. Seguiremos sempre unidos na defesa do agro brasileiro, porque é a defesa do Brasil, contra quaisquer medidas que violem regras do comércio internacional.